O DJ, olha esse pontinho, swing dos traquinhos bebê Manda pra elas Se é louca essa novinha só pensa em putaria Putaria Não é só fim de semana, ela cinta todo dia Todo dia Rebola no baile de favela Toma todas tua amiguita Senta, senta, senta Senta bonitinha Soca, soca, soca dáno Soca, soca, soca dáno Soca, soca dáno nessa novinha Senta, 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 senta Senta, senta bonitinha Soca, 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 dá um Soca, dá um nessas novinhas Soca, 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 dá um Soca, dá um nessas novinhas Se é louca essa novinha Só pensa em putaria Putaria Não é só fim de semana Ela senta todo dia Todo dia Rebola no baile de favela Toma todas com a amiguinha Rebola no baile de favela Toma todas com a amiguinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Soca, 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 dá um Soca, dá um nessas novinhas Soca, 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 dá um Soca, dá um nessas novinhas Senta, 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 senta Senta bonitinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Soca, 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 dá um Soca, dá um nessas novinhas Soca, soca, soca não, soca não, não é sar não vinha ST Studio, porrada digital Alô meu de Ginaldo Essa tá pesada, hein cachorro Segue nós no Instagram Arroba swing dos traquinos O De Ginaldo, tão dizendo por aí Tão dizendo por aí Que ela parou de sentar Eu tive que conferir Não deu mais pra esperar Se ligar na frente dela Eu não tive reação Eu fiquei desesperado Quando vi o rabetão Sentar novinha nessa porra direito Senta batendo rabetão no chão Sentar novinha nessa porra direito Senta batendo rabetão no chão Sentar novinha nessa porra direito Sentar batendo rabetão no chão Senta novinha nessa porra direito Sentar batendo o rabo e tão no chão Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Swing dos traquinos Tão dizendo por aí, que ela parou de sentar Eu tive que conferir, não deu mais pra esperar Se ligar na frente dela, eu não tive reação Eu fiquei desesperado, quando vi o rabo e tão Sentar novinha nessa porra direito, sentar batendo o rabo e tão no chão Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Segue lá no Instagram, arroba segue dos traquinos Subungue dos traquinos, bebê Manda pra elas Mais uma produção do ST Studio Tá tudo preparado, paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão, faz o movimento Mexe a bunda dela, mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexe a bunda dela, mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexe a bunda dela, mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Tá tudo preparado, paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão, faz o movimento Mexe a bunda dela, mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Slide 50 Mexe a bunda dela, mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mecha bunda dela, mexe a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Segue no Instagram Arroba Swig dos Traqueiros Swing dos traqueiros, bebê Que isso? Swing dos traqueiros, bebê Manda pra elas Foi joga, foi vai jogando, to ligado em você Não adianta reclamar, eu sei que tu vai querer Esplana, esplana, chota, esplana, esplana, chota Joga logo pro CD Esplana, esplana, chota, esplana, esplana, chota Joga logo o BCT Só na botada com vontade Explana, 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 joga logo o BCT Explana, 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 joga logo o BCT Só na botada com vontade Só na botada, botada, botada Só na botada com vontade Produção ST Studio Tá pesada em cachorro Explana, 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 expl explana explana jota joga logo bct explana explana jota explana explana jota joga logo bct só na batada com vontade meu dj naldo segue lá no instagram arroba swing dos traquinos manda pra elas isso é mais uma dos traquinos sp no beat chama chama disse que é garantida quando fica embrasada se joga na pista e se garante na sentada a resposta foi exata e o maloca se ligou se ligou se ligou senta novinha e não para que o maluco é calibrado na sequência da botada senta novinha e não para que o maluco é calibrado na sequência da botada senta novinha e não para que o maluco é calibrado na sequência da botada senta novinha e não para que o maluco é calibrado na sequência da botada é pra bater no paredão Disse que é garantida quando fica embrasada Que se joga na pista e se garante na sentada A resposta foi exata e o maloca se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Quem tá novinha? E não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Quem tá novinha? E não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Quem tá novinha? E não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Quem tá novinha? E não para que o maloca é calibrado na sequência da batada É só botada, só botada, botada na tcheca dela Ela senta e arrebenta a piranha, é saca dela Só botada, só botada, botada na tcheca dela Ela senta e arrebenta a piranha, é saca dela Quem tá novinha? E não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Quem tá novinha? E não para que o mal é decalibrado na sequência da contada Chama Swing dos Traquilos O som da diferença